O empresário e político do MPLA, Hugo Branco, junto da Administração Municipal do Cazenga, fez a doação de bens alimentares a uma jovem que convive há anos com um tumor na região da cabeça, que a deixou paralítica dos membros inferiores. Ao sairmos da administração, nos deparamos com uma situação um bocado constrangedora e que, na verdade, fomos obrigados, no âmbito daquilo que é o nosso trabalho, o nosso pacto social, a abraçar e a intervir naquilo que era a problemática. Conseguimos unir forças para trazermos uns sacos de arroz, saco de fuba, caixa de massa, caixa de óleo, caixa de frango e dizer à mãe que não está sozinha. De qualquer das formas, nós estamos sempre juntos. A situação é essa que nós, enquanto Administração, vamos acompanhar, não é? Procurar levar a menina até o Hospital de Oncologia, até porque a menina tem um tumor. Então vamos lá para ela ser diagnosticada. Também veremos a situação da mãe da menina, porque a mãe da menina tem problemas no pé. Então poderemos fazer a entrega de uma canadiana para facilitar na locomoção da mãe. O empresário avançou que, ações do gênero, será abrangente a todos os municípios da província de Luanda. Obviamente vamos continuar, vamos trabalhar avincadamente a nível da província de Luanda, vamos trabalhar os novos municípios, 52 distritos, vamos trabalhar, vamos entrar nas comunidades a fim de estarmos mais próximos dos munícipes e viver a realidade dos problemas sociais e procurar solução dos problemas sociais que avincadamente têm os nossos munícipes. A jovem Carla é residente do Distrito Urbano do Roja Renda e precisa de mais apoio para dar continuidade ao tratamento da doença.